A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subsistão. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação dos assentamentos de famílias na região da Baixada da Angola e no seu entorno, no município de Ipaba. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa de requerimento de minha autoria, passo a presidência para a deputada Rosângela Reis para a leitura do requerimento de minha autoria. Eu vou votar um primeiro, um requerimento, e depois você entra na audiência. Aí, presidência sua, pode pedir. Eu vou ler, que você coloca em votação. Excelentíssima senhora presidente da comissão de participação popular, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 6º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública do município de Belo Horizonte para debater o aumento da tarifa de metrô. Em votação, o requerimento dos deputados que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço a presença do deputado Fábio, deputado Boas. Muito obrigado. Seja à vontade. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação dos assentamentos de famílias na região da Baixada da Angola e no seu entorno, no município de Paba. Convido aqui a compor a mesa conosco, Abel Dionísio Barbosa, presidente da Associação. Associação de Moradores da Baixada da Angola. Os advogados, doutor Silvânio Nogueira, doutor Frederico Medeiros, doutor José Ailton. Muito obrigado. Foram convidados também para essa audiência pública, e, se por acaso tiver chegado aí, o prefeito municipal de Paba, Geraldo dos Reis Neves, Walter Inácio de Almeida, presidente da Câmara Municipal, Nauiro, presidente da Companhia Celulose Nipo Brasileira, Frederico Medeiros Castro, advogado da Castro Lima Advogados. Bem, eu gostaria de parabenizar a deputada Rosângela Reis, deputada Aguerrida, que está sempre aqui lutando por todo o Estado de Minas Gerais, especificamente pela região que ela representa tão bem aqui nessa casa. e ela apresentou esse requerimento, foi aprovado por unanimidade dessa comissão. Nós entendemos, deputada, que a questão da moradia, a questão do acesso à terra, da casa, é uma questão fundamental nesse país, nesse Estado, nos municípios. Então, lhe parabenizo por essa sua iniciativa. A gente acredita que todo ser humano, que toda família tem que ter o direito à moradia, e o direito de ter o acesso à terra. Ela me passava aqui alguns dados, de lá da região, dessa questão específica, e eu não vou poder ficar presente nessa audiência, porque nós estamos ali atuando no PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, que, por sinal, debatemos também muitas questões lá em relação à moradia, mas tem a minha solidariedade, o meu apoio nessa luta. Eu, como presidente da Comissão de Participação Popular, a comissão está sempre aberta a debater essa questão, como outras que V. Exª tem trago aqui nessa casa. Vocês têm a minha total apoio dessa comissão também. Sejam todos bem-vindos. Todos os requerimentos que forem apresentados aqui, nós vamos fazer todos os esforços para que sejam aprovados na próxima semana. Faça esse compromisso aqui, está bom? Muito obrigado à presença de todos vocês, um ótimo debate para todos vocês. Se, por acaso, der para sair de lá dessa reunião que eu estou, é aqui ao lado mesmo, eu venho aqui também participar junto com vocês. Eu passo à presidência à deputada Rosângela Reis. Muito obrigado. 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 Boa tarde a todos e todas. Eu quero, primeiramente, agradecer ao deputado Jean Freire pela aprovação desse requerimento nesta comissão. E dependíamos desta aprovação desse requerimento, para que pudéssemos trazer aqui este momento importante do debate a esta casa. E eu quero aqui saudar o presidente da Associação de Moradores da Baixada da Angola, o Abel Dionísio Barbosa. Agradecer pela sua presença, Abel, e dizer a você que, por todas as vezes que recebemos vocês juntamente com a comissão no gabinete, nós pudemos tratar desse assunto. E com muito desejo de podermos aqui trazer aqui para essa casa, para que nós pudéssemos aqui iniciar essa nossa luta em prol da moradia digna. Então, eu quero deixar aqui o nosso empenho, o nosso esforço de podermos levar à exaustão esse assunto, que começa aqui nessa casa, começa hoje. Eu sei que tem muitas lutas aí de vocês que já entraram naquele espaço, mas é a primeira vez que estamos chegando aqui discutindo esse assunto nessa casa, onde é o lugar do debate, é o fórum de trazer a discussão, e esse é o momento de podermos trazer. E eu quero aqui saudar o doutor Silvano, doutor Silvano também, que por várias vezes esteve no meu gabinete, podendo aqui levar esta causa e essa luta, que é do povo de Paba, que é da cidade e é da nossa região, do nosso Vale do Aço, a qual eu represento e já tenho aí três mandatos, indo para o quarto mandato como deputada estadual. Quero saudar também o doutor Frederico Medeiros, agradecer pela sua presença, doutor Frederico, agradecer também o doutor Ailton, advogado, que também conhece bem essa causa e vai poder nos ajudar aqui a esclarecer melhor. E quero aqui saudar cada um de vocês que veio da caravana lá de Paba, que são moradores da Baixada da Angola e ao entorno. São cerca de 400 famílias que o Abel colocou, que já estão há vários anos plantando naquele espaço e também morando, já construíram moradias lá na Baixada da Angola e ao entorno. É uma área que pertence à empresa Senibra, nós sabemos disso, tanto é que até o momento eles ainda não estão presentes, espero que ainda venham, porque foram convidados por esta comissão para que pudesse participar. E também o prefeito Geraldo dos Reis Neves foi convidado a participar. Então, estão cientes desta audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Mas é uma área que pertence à empresa Senibra e uma área que nós sabemos que estava desocupada e as pessoas buscaram ali um espaço, naquele espaço, um jeito de assentar e uma forma de morar. Gente, a moradia é um direito constitucional, é um direito da pessoa não só ter o direito à moradia digna de qualidade, mas também o direito à infraestrutura urbana que possa realmente ter condições de vida digna, com saúde, com lazer, com educação de qualidade. Esse é um direito que a população tem. E nós temos dados hoje que cerca de um terço das famílias que vivem de baixa renda, que são de baixa renda, um terço são pagos com aluguel. Nós temos mais de 7 milhões de pessoas sem teto no país, no nosso Brasil. E esses espaços são espaços que são buscados, com todo o respeito que nós temos pela empresa, que foi, que constituiu na região um grande patrimônio, que é uma multinacional, doutor Silvano. Mas nós temos também esse dado que Ipaba já não tem o espaço para poder constituir nem mesmo os bairros. Nós sabemos que houve ali um cinturão em volta do município com plantações de eucalipto, e hoje não tem espaços para construir casas próprias, até mesmo do programa Minha Casa Minha Vida, que não teve essa oportunidade nas gestões. Então, são lutas que nós abraçamos aqui com vocês, e o que nós queremos é um impasse, uma oportunidade de podermos buscar esse entendimento junto com a empresa. Não queremos que vocês sejam enxotados daquele espaço. Que polícia vá lá e que retirem vocês de lá. Isso nós vamos lutar junto com vocês, com o nosso mandato, para que nós possamos evitar que chegue a esse ponto, porque o que nós queremos é que realmente a empresa abra para o diálogo. Então, doutores, o diálogo é que nós podemos chegar em um entendimento junto com essas famílias, e junto com o prefeito também da cidade, que eu já conversei, e que, em um determinado momento, ele chegou a falar que realmente tinha o interesse de poder ali atender a comunidade. Então, é isso que vocês viajaram. A essa distância, quero deixar claro a vocês, que não será em vão toda essa vinda de vocês aqui para nós podermos iniciar o debate, podermos fazer tratativas de podermos aqui buscar esse entendimento com a empresa Senibra. Gente, são 400 famílias, e 400 famílias que precisam de o teto. Hoje a gente sabe que o município não vai fazer Minha Casa Minha Vida para 400 famílias. O que nós estamos apenas reivindicando? É esse direito à terra, que é um direito constitucional, a um espaço, e que o município, sim, assuma também, posteriormente, essa regularidade. Nós temos situações também parecidas, um pouco parecidas, lá no revés do Belém. No revés do Belém, foram divididos alguns lotes que foram vendidos da empresa apenas 700 famílias, precisando de quê? De iluminação, de energia elétrica. Isso é um direito, mas que o município precisa. O prefeito que está com a caneta precisa de ter esse entendimento social, porque o impacto social hoje gerado por essa situação é o gestor municipal que precisa de ter esse sentimento e essa iniciativa de poder buscar o apoio, dar o apoio, e de poder também trabalhar uma forma de que busque a infraestrutura, que seja com emendas, que sejam com outros recursos de projetos, mas vamos começar. Tudo tem um começo, e é nesse começo é que nós estamos buscando aqui a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa não vai se furtar de podermos aqui buscar aprovação de requerimentos, de podermos dar os encaminhamentos devidos, unir forças com o Ministério Público para nós podermos trabalhar a defesa dos direitos da moradia. e é área urbana e é uma área que nós sabemos que, em área urbana, quando o município está com falta de áreas, o que tem que buscar é a desapropriação. Não é isso, doutor? Desapropriar áreas para que possa fazer a infraestrutura de um bairro e a construção de um bairro. Então, eu quero aqui deixar à nossa disposição quero agradecer a vocês a confiança depositada em mim para que pudesse aqui realizar essa audiência pública tão importante e que também pudéssemos aqui passar por esse período que nós precisávamos, que era um período eleitoral, para que pudéssemos iniciar essa discussão aqui nessa casa. Então, eu quero deixar o meu apreço, o meu carinho a todos vocês que viajaram, que correram risco de acidente nas estradas, que vieram cedo, acordaram bem cedo para poder estar aqui, para poder nos ouvir e também para poder buscarmos forças para podermos defender, defender esse direito da moradia digna e do espaço que vocês estão há mais de quatro anos. E são 400 famílias, não são nem duas, embora que, se fosse uma, duas, ainda é o direito da pessoa. Ainda nós temos que defender. Então, é por isso que nós estamos aqui junto com vocês. Eu quero, nesse momento, a presidência agradece aos convidados e eu quero passar a palavra para o doutor Silvano, para que ele possa fazer as suas considerações e ele possa falar desse processo que se iniciou, quando que iniciou, doutor Silvano. Primeiro, eu gostaria de agradecer à deputada Rosângela Reis, pela pessoa na qual eu agradeço todos os deputados que aprovaram esse requerimento, agradeço aos advogados aqui presentes, agradeço a todos que estão aqui para apoiar-nos nessa causa. O que pode, resumidamente, ser falado é que, na verdade, os processos que estão em andamento, todos se tratam de uma área muito grande, uma área gigantesca, de 3.726 hectares. E, na verdade, o que a população hoje, os moradores, ocupam não chegam a 100 hectares. Então, na verdade, o que as empresas discutem é requerendo a totalidade dessas áreas sem, ao menos, dar condição para que as pessoas tenham a possibilidade de tentar um acordo para que elas fiquem realmente onde elas já residem, onde elas constituíram famílias. A maioria das pessoas que hoje reside nasceram no Ipaba, nasceram em áreas vizinhas, pais que eram, fizeram o contrato de parcerias agrícolas com a antiga CAF, belga-mineira. Tem várias pessoas que protocolaram documentos de posse de 1985, 1980, e que ainda sequer foram considerados nos processos que estão em andamento em virtude de uma liminar de reintegração. Então, quando nós batemos de frente com as empresas no sentido de que não conseguimos avançar em um acordo, nos colocamos sempre à disposição para tentar assentar essas famílias nessa área mínima e devolver o restante que é de direito, que seriam áreas de plantações, de eucaliptos para as empresas. Mas que nessas áreas são áreas que nunca houveram eucaliptos, são áreas realmente de parcerias agrícolas, de plantações, de moradias, em que essas pessoas realmente querem simplesmente um local para que constitui sua família e que reside. Então, hoje se fala que em 400 famílias, na verdade, muitas das famílias que a gente não sabe são pessoas ainda que não tiveram oportunidade de participar do processo. São pessoas que, muitas delas não têm celular, não têm comunicação, não têm conhecimento de como que estão tramitando isso. Então, nessa região, existem ainda várias famílias que sequer sabem que elas podem ser retiradas. Quer dizer, a polícia pode chegar para ser retirada e, para elas, ela pode falar, mas eu sempre morei aqui com o meu pai, com a minha mãe, cresci aqui, mas que está dentro dessa planta, que é uma planta de 3.726 hectares. Então, nós sempre colocamos à disposição das empresas, tanto no processo, quanto também com os juízes dos processos, essa oportunidade que nós sempre buscamos de tentar fazer um acordo, porque a área é irrisória perto do que é a planta. E, em nenhum momento, nós tivemos essa oportunidade, infelizmente. Então, com base nisso, nós procuramos a deputada que, gentilmente, todo momento que estivemos no seu gabinete, com os seus assessores em contato, estiveram lá na associação, em uma reunião, onde apresentaram o seu apoio, o doutor Guido, o doutor Cátia, representando a deputada. E, a todo momento, fomos muito bem recebidos e estamos confiantes que possamos chegar a esse resultado. Então, o resultado só vai vir depois de muita luta. É o que o pessoal sempre vem fazendo, lutando, participando de reuniões com a gente. O pessoal está disposto a tentar esse acordo com a Senibra de reunir todas as pessoas nessas áreas que seriam em torno de 100 hectares. Pedir à casa que venha apreciar esse pedido, se possível, com um requerimento para desapropriação, para que seja feito com interlocução com a prefeitura, demandar essas áreas todas, deixar realmente todas as pessoas que estão hoje morando nesses locais que não têm necessidade de sair de lá. possam ficar onde elas estão. Aí possa ser feito um plano diretor, alguma coisa nesse sentido. O que nós esperamos é que essas pessoas que estão hoje não tenham necessidade de sair e possam simplesmente a gente possa separar essa planta que é gigantesca e pegar essa pequena parcela que poderia resolver o problema tanto para a cidade de Paba, com um bairro bem estruturado, com impostos, com pessoas que vão fazer, tem gente que precisa lá já, precisa da infraestrutura de um posto médico, de uma escola, então as pessoas têm que estudar os filhos fora, no Vale Verde ou no centro de Paba, e lá tem local para poder fazer toda essa infraestrutura. Então, eu acho que a oportunidade é agora, enquanto nós temos um bairro bem organizado e a gente tem condições de transformar o bairro em um bairro bem estruturado para ganhar a prefeitura, para a Cenebra ter a área dela de eucalipto, porque lá não é o local que ela plantava eucalipto. Então, já é uma área improdutiva para ela, é uma área que as pessoas utilizaram para parcerias agrícolas, essas mesmas áreas que foram, na verdade, com os posteiros tomar posse para construir família. Várias pessoas que hoje têm lá áreas para fazer as casas só ainda não fizeram porque ficam nesse imbróglio. A pessoa, às vezes, não tem dinheiro nem para comer, então, ela não pode gastar o dinheiro para construir e, sob pena de depois ter que quebrar tudo com máquinas. Então, as pessoas ficam nessa peleja de o que vai acontecer, como nós vamos fazer, para onde eu vou. Então, diante disso, nós suplicamos o apoio dessa casa na pessoa da deputada, que sempre gentilmente nos recebeu para fazer esse requerimento e, se Deus quiser, conseguimos a desapropriação da área, entregar para essas famílias assentadas o lar que elas tanto almejam. Obrigado. Muito obrigado, doutor Silvano, pelas considerações importantes e realmente é uma oportunidade de poder desenvolver uma infraestrutura de um bairro para o município de Ipaba e a gente sabe das condições que Ipaba hoje enfrenta com o desemprego, enfrenta com a falta ali de moradia, enfrenta com as dificuldades de infraestrutura. Então, a gente sabe que hoje já estão, as famílias já estão ali assentadas. O que é possível, nós temos que agora trabalhar o que tem condições de ser feito. E esse impacto social de tirar essas famílias dali, elas vão para onde? Onde que elas vão morar? Onde que elas vão ficar? Então, isso, nós que temos que buscar forças e articulações, lá com o Ministério Público, para que nós possamos aí buscar esse apoio junto com o município, que o município também nos dê essa condição da infraestrutura de bairro. Então, eu quero aqui passar a palavra agora para o doutor Frederico Medeiros, para que ele teça as considerações. Sendo tido doutora deputada, agradeço o acolhimento à nossa pessoa, ao pessoal. O doutor Silvano já foi bem abrangente na fala dele. O que acontece é o seguinte, ali formou-se um bairro com aproximadamente 400 famílias. Nesse bairro, elas foram se organizando e estruturaram no básico. o que ocorre é que nós tentamos de todas as maneiras, todas que a senhora pode imaginar, todas, um acordo com a Seniva, um acordo com a EMBA, um pedido de socorro ao município, à Câmara dos Vereadores e, resumindo, ninguém quis acordo. Eu, por exemplo, fui na Seniva umas cinco vezes e tive a porta fechada na minha cara. Na audiência que nós conseguimos aqui na Barra Agrária, na audiência de consideração, não veio nenhum representante da Seniva, a não ser o advogado, que não tinha poderes para transigir um acordo. Então, essa liminar depois foi mantida e ela já decorreu um ano dessa liminar, não foi cumprida, o que mostra desde 2013 a negligência da empresa em se fazer cumprir essa liminar, em criar meios de cumprimento dessa liminar. E essas pessoas foram sentadas, se assentaram lá durante esses quatro, cinco anos, ali elas não botaram só uma ocupação, elas investiram o que elas tinham, elas construíram, elas edificaram o lar delas, a família, eles edificaram casas até consideravelmente boas pela precariedade que eles têm lá. E o que me mais magoou nesse período todo foi que, de todas as maneras, nós tivemos uma reunião aqui na cidade, administrativa, que não teve êxodo também, não teve retorno depois, porque a Seniba não compareceu, o município não compareceu, quer dizer, ninguém comparece. Então, nós estamos nessa luta sozinha. A Tatiana é prova que ela conseguiu toda essa reunião, essa movimentação. Então, nós tentamos de tudo. Então, o último recurso que nós temos é essa casa, para ver se a gente consegue, de alguma forma, sensibilizar essas autoridades, essas empresas, para ver o bem social. Porque até, tive uma conversa com um vereador lá em UPA, não vou citar o nome, que ele achava que aquilo ali não era um problema social. Então, que a Câmara não ia se meter, vamos colocar assim. Aquilo me magoou muito, porque a gente tem um carinho pelo IPABA, eu residi no IPABA por sete anos, eu fiz a minha vida ali também. Então, eu conheço a maioria dessas pessoas aqui. então, a gente sabe da luta de cada um. Por isso que nós viemos aqui. E eu fico muito agradecido pela recepção, Boa Excelência, dessa casa, e peço que vocês avaliem isso e nos dêem esse apoio, e reforçando a palavra do Dr. Silvano, que proponha uma desapropriação de uns 100, 150 hectares, para poder assentar toda essa família, todas essas famílias. É isso que a gente pede. Agradecemos ao Dr. Frederico Medeiros pelas palavras, e passo nesse momento a palavra ao presidente da Associação de Moradores da Baixada da Angola, Abel Dionísio Barbosa. Eu queria dar uma boa noite a todos, e agradecer à deputada Rosângela Reis por ter nos permitido que nós viemos até aqui, que hoje eu moro lá há mais de cinco anos, por isso eu sei o sofrimento de todos, não é só meu, é da todo mundo que mora em torno, e por isso o povo já me excluiu eu para ficar de frente, entendeu? Porque eu posso correr atrás, eu tenho situação que para correr atrás, e de acordo, eu fui atrás da deputada, a deputada abriu o braço para nós, e em torno de tudo eu espero como hoje nós fomos bem recebidos aqui, não só aqui como no gabinete da deputada, e espero sair daqui hoje com a vitória na mão, e que podemos reconstituir mais e mais famílias naquele local, ok? Muito obrigado. Agradecemos ao Abel pelas considerações, e passo nesse momento a palavra para o doutor José Ailton. prezada deputada, primeiro, cumprimentá-la pelo brilhante trabalho social que vem fazendo em Patinga e no Vale do Aço, onde eu sou omisso com vossa excelência em não ter visitado as suas dependências e apenas recebendo informações, informações brilhantes daquilo que a senhora faz pelo social na nossa cidade. Parabenizá-la por isso, cumprimentá-la por esse trabalho, e, acima de tudo, cumprimentar aqui também, que a senhora leve os nossos cumprimentos aos deputados que é o doutor Fábio Avelar, doutor Jean e o Bosco, que não puderam permanecer, e aos demais deputados. E, ademais, também agradecer por esta casa e estar abraçando esta causa, eu digo, porque é uma luta incessante dessas pessoas, cumprimentar aqui por aquilo que me trouxe, que é o doutor Silvano e o doutor Frederico, certo? Que me convidaram para que pudessem participar junto com todos nesta luta diária aqui, cumprimentar a vocês que estão nessa busca incessante pela moradia, que é um direito constitucional, como disse a doutora Rosângela aqui, a nossa deputada, foi muito clara e evidente no que é o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao emprego, e tudo isso, tudo é uma busca. E os senhores e as senhoras estão buscando a busca à moradia. E a busca à moradia se busca junto ao judiciário. Até comentei aqui, doutora, me permita primeiro cumprimentar os demais presentes aqui, as autoridades, os seus assessores, as pessoas que compõem esta casa, por esse trabalho que vem fazendo. Por isso é que eu digo aos senhores, buscar a moradia, como os senhores e as senhoras estão buscando junto ao judiciário, é um dever. e é uma obrigação do poder constituído em acessar a todos vocês um direito à moradia. E isso é que nós precisamos. E é esta luta que nós estamos fazendo. Nós temos lá vários processos onde eu represento uma série de pessoas, doutor Silvano, outros, doutor Federico e outros advogados também, doutora, deputada, que também representam outras pessoas, são os interesses da moradia, os interesses daquele que precisa, que luta com dificuldade, onde o Estado é omisso com ele. Como disse o doutor Federico e o doutor Silvano, já buscamos todos os meios de conciliação junto à Senebra, junto ao governo do Estado, junto ao poder público do nosso mundo, do Ipaba, da nossa região, que é o prefeito, os vereadores, todas as casas possíveis que foram buscadas e que não trazem uma solução para essas pessoas que podem, a qualquer momento, serem despejadas. É por isso que a participação de V. Exª, dos seus nobres colegas que estão aqui nessa casa, possam receber, como estão recebendo, que é o nosso agradecimento de ver como a senhora recebeu essas pessoas, recebeu a gente aqui, que é a primeira vez que eu tenho essa participação em plenário junto com o deputado. Já cansei de visitar essa casa, mas nunca tive essa oportunidade. Então, esta é a oportunidade que nós temos de expor, de buscar, de lutar e de defender os nossos direitos. E nós buscamos junto ao judiciário. Eu fiz um certo comentário com o doutor Federico e o doutor Silvano. Hoje é o seguinte, onde o judiciário, os juízes, teriam que sair de trás da mesa para vivenciar os problemas, doutora. Mas, infelizmente, o nosso direito, eu não sei por que carrega as d'águas, o juiz acha que ele deve ficar apenas, estou aqui criticando o judiciário, eu entendo que é uma falha que existe na construção do poder judiciário para que ele possa sair de trás da mesa e vivenciar o problema do local, doutora. Julgar é muito simples, eu ter um pedido, eu ter uma defesa, eu ter uma impugnação e documentos juntados e julgar por documentos é muito fácil, é muito fácil. Agora, eu queria ver mais fácil é julgar no local, é ir lá onde estão essas pessoas, é lá onde estão vocês, é lá onde estão as condições daquela área, de uma área de 3 milhões e 723 mil metros quadrados, onde hoje a Cenibre está impedindo que aqueles que já construíram há mais de 5 anos, por que ela não impediu isso lá atrás há mais de 5 anos, não é um discurso político, doutor, é um discurso jurídico, por que lá no passado, lá antes que começaram a construir, a Cenibre não tomou as providências para que pudesse impedir que vocês construíssem e depois de 5 anos vir de forma inadequada, por que se ela permitiu que construísse, o judiciário teria que ver esta condição para que pudesse assentar vocês e dar o direito à moradia que é aquilo que vocês merecem. Então, é por isso que eu quero agradecer à deputada, aos demais colegas dessa casa, ao doutor Silvano e ao doutor Federico que me trouxeram aqui para participar, por que nós representamos os interesses de vocês. Eu não represento o interesse somente daqueles que me constituíram. Ele e o doutor Silvano também não representam somente o interesse daqueles que o construíram, mas de todos que moram ali, de todos que ocuparam de forma pacífica e construíram a sua moradia de forma precária. É isso que nós precisamos lutar. É isso, doutor que nós vamos contar com a vossa excelência, com os seus colegas, trazer de uma forma mais pacífica, porque o que nós queremos aqui é, se tem que desapropriar e se a área pode ser ocupada, que vendam para eles de uma forma facilitada, para que eles possam pagar também, de acordo com a condição mínima de cada um. Não é simplesmente pegar 400 famílias e jogar ao léu e deixar desalentadas sem ter para onde ir. E é isso, é a nossa pressa. É a pressa do interesse público, é a pressa do direito de vocês e é isso que nós queremos. Fique aqui, doutora, deputada, os meus agradecimentos por ter nos aceitado aqui nessa casa, aos colegas que me trouxeram aqui, aos líderes do movimento, parabéns para você que está aí na frente disso aí e a vocês, não deixem de lutar, não deixem de buscar pelos seus ideais, porque é através deles que Deus vai dar a força que vocês terão para que, com certeza, possam permanecer naquela área com a intervenção do poder público, com a intervenção do poder legislativo. É dele que nós precisamos para que ele possa trazer para vocês, para nós, uma tranquilidade na moradia. É isso, não quero me delongar, mas parabenizar vocês. Mas, acima de tudo, parabenizar essa deputada pelo que ela faz pelo social. nunca a visitei, devo visita para ela, apenas recebo informações do que ela faz, mas tenho respeito por vossa excelência e, com certeza, que leve aos seus pares, aos seus colegas aqui na casa, a todos eles, a nossa mensagem de agradecimento por essa recepção e nessa luta que nós vamos imbuir juntos, a senhora, os deputados, os advogados, os líderes, as partes, todos nós, que, com certeza, vamos buscar um sonho, que é dar a esse pessoal o direito de morar. essas minhas palavras, muito obrigado a vocês pela luta de ter vindo aqui hoje, que, com certeza, não deixaremos de lutar pelo direito de vocês, sem demagogia. Aqui, eu sou um advogado, estou com 63 anos, luto com dignidade do meu trabalho para que possa defender o direito dos outros. Por isso que eu digo, não deixem de lutar e vamos buscar o que é o direito de vocês, junto com o poder legislativo, com certeza, uma guerreira que, junto aos pares, aos colegas dessa casa, vão trazer uma solução pacífica nisso aí, que é aquilo que eu disse, se ela quer reintegrar, que, pelo menos, façam a venda de condições dentro dos limites de cada um de vocês para que deixem vocês permanecerem uma olhadinha. O meu muito obrigado a todos vocês e a senhora deputada, a todos os colegas. Obrigado. 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 Eu quero agradecer a doutora Hilton pelas palavras e quero aqui dizer, doutora Hilton, que nós temos profundo respeito pela empresa CENIBRA e, se a oportunidade dela poder fazer jus a tudo que ela fez pela região, pelo Ivoado do Aço, que ela tenha coragem, tenha coragem de participar de audiências como essa, ter coragem de olhar o olho no olho, de discutir, não achar que a área é da empresa, achar, sim, que tem pessoas e vidas por trás disso, e vidas que precisam de ter ali o mínimo de dignidade, e é o direito a essa moradia. Então, eu quero deixar aqui a todos o nosso compromisso também com vocês, com a causa, mas que nós possamos unir forças com a grande mobilização para que nós possamos sensibilizar a esses que realmente que são pessoas que têm o dever de poder estar em momentos como esse e de poder olhar o olho no olho e de buscar a solução, buscar a solução para os problemas e não correr dos problemas, porque nós não estamos aqui querendo aqui tomar nada de ninguém, de empresa, nós queremos o que é o de direito, se a terra está improdutiva, pelo direito à terra, ao espaço, à moradia, nós temos pessoas que precisam de plantar, pessoas que precisam de morar e de viver dignamente, é isso que nós estamos aqui, iniciando essa luta, Abel, nós não vamos talvez sair daqui com a resposta pronta agora, porque os que eram, infelizmente, eu quero também lamentar a ausência do prefeito municipal, que deveria estar aqui e não está, quero lamentar essa ausência e lamentar também a ausência da empresa Senibra, que não se fez aqui presente por nenhum dos representantes, nem na área jurídica, nem do Instituto Senibra, que nós temos aí o maior respeito, mas nós temos que ter também a coragem de podermos olhar, enfrentar e buscar soluções, soluções para que as pessoas possam ter condições de moradia digna. Eu quero, nesse momento, a presidência vai passar a palavra para alguns representantes da plateia. quem se interessar fazer inscrição, por gentileza, procure aqui a assessoria técnica para que sejam feitas as inscrições. Nós já temos aqui alguns nomes e nós vamos dar aqui três minutos apenas para as pessoas se manifestarem. Podem se dirigir ao microfone ao lado para que possam também se manifestar e se posicionar. Eu quero convidar o Eduardo Alexandre Silveira Souza. Para, por favor, Eduardo, eu gostaria que você dissesse o nome, tá? Completo. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos, sem perca de tempo. Quero agradecer o apoio da deputada Rosângela Reis por abraçar essa causa. Quero agradecer o doutor Frederico, doutor José Adélio, o doutor Silvano. Quero cumprimentar a todos vocês, sem exceção. E é um prazer imenso conhecer aqueles que eu ainda não tinha conhecido e quero reforçar também a fala dos advogados. Eu sou testemunha. Meu avô trabalhou naquela área por nome de Fornos e teve seus ombros calejados. Eu sou da região conheço a área muito bem, detalhadamente, e a área são áreas de parceria agrícola. Poucos têm o contrato porque os contratos deterioraram e eu sou comprador de uma área que já havia porceiro e como a senhora teria dito há quatro anos, porque coincidiu de dar o andamento de 2013 para cá, mas já existia porceiro na área. e estou desempregado em um momento como esse não tem como deixar de falar porque o ser humano no meu pensar às vezes tem a memória muito curta e nós convivemos com um país com mais de 10 milhões de desempregados. imagina nós numa situação de estarmos desempregados e sem a nossa moradia. Imagina, vamos pensar como é que ficaria a nossa situação. Eu sou pai de quatro filhos, como é que eu vou chegar perante eles e falar meu filho, a casa que o papai estava fazendo ela foi destruída. Então, eu peço o apoio da casa e eu quero confirmar e agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Agradecemos a participação do Eduardo Alexandre Silveira e convido a Vilma de Oliveira Almeida Santos. Se dirija ao microfone, Vilma, e faça suas considerações. Eu cumprimento a todos com a boa tarde, e que Deus abençoa que a gente tem retorno. Eu sou moradora do Horto 11, eu nasci, fui criada no Horto 11, estudei na escola Emília Cabral Mota e onde eu moro hoje era local que era cooperativa, escritório central, farmácia, não era área de plantio. E o que eu peço é que a cenibra e que o povo deixe a gente morar lá. É o local que eu nasci, fui criada. É isso que eu peço. Eu agradeço o apoio dos advogados, da senhora, de todos, e que esse povo maravilhoso continue lutando, para que a gente possa morar onde a gente viveu a vida toda. É isso que eu tenho para pedir para vocês. Obrigada. Agradecemos a Vilma. Isso demonstra que essa área é uma área que estava lá praticamente abandonada, não é isso? E foram chegando mais pessoas, pessoas ao longo dos anos. Então, é o que foi dito aqui pelo Eduardo. Isso não é juntou-se um número de pessoas e chegou lá e ocupou a área de uma vez. Isso, ao longo do tempo, pessoas já estavam morando lá anos e anos. E, recentemente, que eu digo há cerca de cinco anos atrás, é que realmente houve um número maior de ocupações. E é o que nós vemos, é o problema social que nós temos enfrentado no país. Isso não é um problema de um, isso é o problema de milhares de pessoas que têm deparado com essa dificuldade, com as dificuldades do desemprego, com as dificuldades da subsistência humana e encontra-se um local. Então, não são pessoas bandidos, não são invasores de terra, não é isso. Eu quero deixar claro que não são pessoas, são pessoas que são pessoas sérias, honestas, são pessoas que têm aí o direito e a busca pela moradia digna. Então, é isso que eu quero aqui deixar claro, que nós estamos aqui buscando um direito. Quero convidar aqui o senhor Vicente Ferreira dos Santos. Nesta oportunidade, eu também quero desejar uma boa tarde para todos, agradecer a oportunidade de poder estar aqui neste dia, junto com o pessoal, representando também aqueles que não puderam vir. Como já foi dito, não somos invasores de terra, eu, particularmente, estou nesta terra desde 81, em 85, eu assinei o meu primeiro contrato de parceria com a empresa que está aqui, documento assinado pela própria CAF, os contratos de entrega das porcentagens que eram acolhidas na terra, o arroz, o feijão, o milho, tudo está aqui. Então, não fui invasor. Eu tinha um contrato, antes a gente plantava sem contrato, depois ela resolveu, fez esse contrato, e esse contrato reza de 85 até 2003, foi quando venceu o contrato. então, eu acho que não é fácil, depois de tudo isso, de tanto trabalho, tanto esforço, a gente vê o nosso sonho sendo jogado por terra. e aí, a gente conta com a boa vontade da casa de examinar a nossa situação com carinho, não estamos ali também contra se vier uma proposta para a gente de poder pagar a terra, nós estamos de acordo, o que só a gente não quer é ver o nosso sonho destruído. Eu agradeço a oportunidade. Agradecemos as considerações do senhor Vicente, convido o Eurico Rodrigues de Paula. Boa tarde para todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a nossa deputada que tem nos apoiado, que nos dado essa consideração de nos trazer até aqui a casa de todos os advogados que estão presentes, nosso colega Bel, e a todos que estão aqui conosco, virando essa caravana, com muita dificuldade, na estrada chovendo, mas chegamos bem. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu já tive nessa casa há uns anos atrás por causa de energia, aqui o doutor Federico lembra, já moro lá há 15 anos nessa região, entendeu? E estou lutando com a turma, lutando com o pessoal para que nos consigam essa oportunidade, ter essa moradia para cada um para nós que é necessita, ter um projeto de ter uma educação boa, uma criação de seus filhos, nós que já estamos mais adultos, netos, então, esse é que é o objetivo da gente. A gente lamenta muito que, como o Federico falou sobre os nossos municípios, eles não ajudam, porque você comunica com eles o que eles viram as costas para a gente, entendeu? A gente tem esse problema sério de administração municipal, porque se tivesse o apoio do nosso município, estaria aqui com nós, nossos representantes. Infelizmente, nós não temos nenhum secretário para estar conosco aqui, entendeu? Então, estão vindo aqui, através da associação, dos advogados, e a nossa deputada que a gente acompanha há bastante tempo, tem muito orgulho pelo trabalho dela, entendeu? Então, é esse que é o meu objetivo, agradeço a todos pela presença, muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor Eurico Rodrigues e convido o senhor Cornélio Jerônimo Neves. Boa tarde a todos aqui. Em primeiro lugar, meu nome é Cornélio, tenho 48 anos, que resido na cidade de Ipaba, tenho minha posse na cidade, dentro do Angola. O meu pai foi, quando tinha um, tem não, tinha não, tem, ele tem um terreno, foi adquirido pela CAF, entendeu? Há muito tempo, inclusive, hoje ele é dono desse terreno, há muito tempo. Eu trabalhei para o senhor Geraldo Vaqueiro, acho que muitos aqui conhecem, você mesmo conhece, ele, porém, dava trabalho para nós nessa área e é isso, então, há muito tempo que a gente reside nessa localidade e eu gostaria de pedir a todos vocês que pudessem analisar com carinho esse pedido nosso, que são muitas famílias, a gente tem galinha, tem plantação, está tudo lá e se perder tudo agora é muito triste. É a mesma coisa de ver a mãe da gente tomar uma facada no coração, acho que ninguém queria isso. Então, gente, eu sou muito acanhado para falar, eu agradeço a todos e o auditório todo aqui e muito obrigado, era isso que eu tinha que falar, falou? Obrigado. Obrigado, Cornélio, mas muito importante aqui a sua fala, a sua posição, e é importante que agrega aqui forças, agrega valores aqui nesta audiência pública. convido aqui o senhor Elias Jacob. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a deputada Rosângela Reis tem um papel muito importante na nossa vida, porque é estar levando até a nossa família a educação, às vezes, que as pessoas estão no poder e não conseguem levar. E um outro detalhe é que a gente mora em uma área que não tem luz e não tem uma infraestrutura legal, igual foi dito antes. E agradeço a todos. A minha área é pequena, mas é uma coisa que eu construí de todo o meu coração. Eu prefiro que as palavras fiquem a todos para pensar melhor. Não deixar as pessoas morrerem sonhos de vida e de saúde para quem merece. Agradecemos ao Elias Jacó e convido a senhora Sebastiana Marques Gabriel. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde para todos. Agora eu vi. Agora eu vi e eu vi. Como você está com vontade de ganhar aquela área mesmo. Com o meu também estou. Estou feliz de ver vocês aqui nos ajudando. Eu, antes de eu comprar aonde comprei, eu pedi dentro da palavra de Deus. Falou assim para mim, não conte o seu segredo, o seu sonho nem o seu segredo a ninguém. E eu fiquei segurando até no último dia de colocar a janela na minha casa. Aí a minha amiga falou assim, por que você não pede do seu filho para fazer? foi aonde foi aonde que meu filho descobriu que eu estava construindo aquela casinha. Aquela casinha só deu pensar que eu tenho ela e eu choro. porque é um lugar que a gente descansa a mente, gente, não está preocupando com o problema que vem fazer a gente sofrer mais do que a gente na luta, né? Então, eu fico feliz. E eu tenho certeza, diante de Deus, que nós não vamos sair dali. Eu tenho certeza. Eu provo para vocês que Deus é maior, Deus é fiel, Deus está no controle das suas vidas e de nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Eu já jejuei bastante. Eu vou contar que eu já jejuei porque eu já entreguei o meu jejum para o Senhor. Não é porque eu sou santa, não. Todos nós temos nossos erros, nossas faltas. Mas, eu até esmagreci de fazer meu jejum e minhas orações pela madrugada para Deus não deixar nós sair dali. Porque nós que já estamos idosos, nós quer sossego, nós quer paz, nós quer tranquilidade. Mesmo que nós temos Deus na nossa vida, mas tem um momento que às vezes a gente fica sem paz. Como não sabe mesmo, eu fiquei, chorei bastante mesmo. Por quê? Eu queria fazer um canteirinho para mim, plantar uma cova, uma verdurazinha. Não encontrei uma pessoa que fazia isso para mim, nem pagando. Convidei cinco homens. Nenhum foi fazer para mim. Mas, graças a Deus, Deus me deu força no domingo o dia inteiro que eu carreguei terra do humor que tem lá, que eu pedi o senhor lá e fiz o meu canteiro. Mas, não estou satisfeita com isso. Eu fico satisfeita quando eu falo, estou indo para a Baixada do Angola. E lá é um lugar que eu não posso totalmente ficar sozinha, porém, já morei lá bastante tempo, porque lá sempre aparecem umas coisinhas estranhas. Então, a gente tem momento que a gente tem que recuar. Mas, porém, sim, recuei para não ficar lá conforme estava. Muito mato, muito matagal. agora, graças a Deus, tem um rapaz lá que eu coloquei ele para tomar conta para mim, assim, dentro do contrato, né, o possível. Então, é onde que eu não estou morando lá. Mas, eu vou voltar para lá em nome de Jesus, porque eu estou com fé. Vocês não eram para estar aqui uma hora dessa. Vocês eram para estar nos seus lados, descansando, fazendo outro trabalho. Está aqui para nos ajudar. Deus que abençoe você. Dá, meu filho. Deus que abençoe todos vocês. Obrigada por tudo. Agradecemos a dona Sebastiana. Se eu falei alguma coisa aí que ofendeu, vocês me perdoam. Agradecemos aí. É com muita luta mesmo, dona Sebastiana, que a gente vai vencer. A dona Sebastiana falou o sentimento de amor que ela tem e o paixão que ela tem pela terra. É a luta de todos vocês. Ela não falou nada demais. Isso mesmo, dona Sebastiana. Queremos aqui convidar o senhor Edmil, Admilson de Andrade. Senhora deputada estadual Rosângela Reis, em nome da senhora, eu cumprimento demais autoridades, povo de Paba, povo da Baixada do Angola e zona rural. Meu boa tarde. Eu queria também, eu não poderia deixar de estar aqui nesta causa, que também sou morador daquela região e, como diz a todos aqui, o esforço dos advogados, porque não foi fácil, não foi fácil para nós, quando aquela liminar ia retirar aquele povo naquela quarta-feira, na terça-feira, você vê na beira do asfalto aquele monte de carro de polícia, tudo rindo daquelas pessoas, aquelas crianças inocentes, sentadas à margem daquela BR, não sabendo o que poderia acontecer naquela quarta-feira. Mas, graças à equipe de advogados, foram para Belo Horizonte e suspenderam essa liminar. Então, gente, eu queria dizer, não precisa falar bonito, igual a dona Sebachana, precisamos falar com o coração, com o sentimento, porque só quem tem uma casa, tem uma energia elétrica, tem uma escola perto, tem que saber o sofrimento dessas pessoas, porque a gente convive com elas. Então, também, a minha digonha para nós tem que deslocarmos de paba para vir aqui na Assembleia Legislativa, sabendo que nós temos força também dentro do nosso município e saber que nós temos prefeito que, infelizmente, é a segunda audiência que não comparece para dar apoio a esse povo, porque todos sabemos da lei da desapropriação, sabemos que se estivesse reunido com nós, tivesse nessa causa, mesmo que perdêssemos, mas que perdêssemos juntos com nossos vereadores, com o nosso prefeito, com a nossa comunidade. Mas Deus é justo e apresentou para nós a nossa deputada que está pegando de coração essa causa. Então, deputada, queria que, em nome de todos da Baixada do Angola, de todos que também tem outras terras lá, que estão envolvidos vários advogados, queria dizer a todos vocês, em nome de Deus, que nós conseguiríamos vencer essa causa. E, mais uma vez, deputada, o nosso respeito a senhora por essa luta que muitos correram, deputado, muitos correram dessa batalha e a senhora disse que, assim que passasse essa política, apesar que muitos criticaram a senhora lá no IPABA, falando que a senhora não faria isso para nós, passou a política, a senhora marcou essa audiência e está lutando junto com nós. Muito obrigado a todos vocês que vieram junto com nós hoje. E, mais uma vez, deputado, Deus abençoe a vida da senhora e lute mesmo, deputado, porque eu conheço a vida de cada um aqui. São pais de crianças, são pessoas humildes, não são invasores de terra, são apenas pessoas que estão num município precário, que não tem empresas, que não tem emprego e o povo tem que ter o lugar de morar, porque eu tenho certeza que aqui ninguém aguenta pagar um aluguel de R$ 400 naquela cidade, porque são todos carentes. Então, obrigado, deputado, e, mais uma vez, obrigado ao nosso advogado. Obrigado ao povo do Angola. Agradecemos as considerações do senhor Admilson de Andrade e quero informar a vocês que nós estamos agora sendo, está sendo transmitido pela TV Assembleia, essa audiência. São mais de 500 municípios que estão nos assistindo agora e eu quero aqui informar a todos que estão aí nos assistindo neste momento que essa audiência, ela se refere à discussão de moradores que há anos vêm morando na Baixada da Angola, no município de Ipaba, e que estão prestes a serem despejados e estão buscando uma aproximação e um entendimento com a empresa Cenibra, que essa área pertence à Cenibra. São cerca de 300 mil metros onde essas famílias estão assentadas em apenas 100. Na verdade, são 37 milhões de metros. São 3.700 hectares. 3.700.000 metros quadrados. E a área ocupada não chega a 400.000 metros quadrados. E a área ocupada não chega a 400.000 metros quadrados. E são 400 famílias assentadas no local. Então, eu quero deixar aqui a todos que nos assistem, assistam pela TV Assembleia, que nós possamos encorpar forças para buscar aqui a atuação do Ministério Público, buscar aqui a participação do prefeito Geraldo Reis, que é prefeito do município, que possa também dar a sua contribuição enquanto prefeito e que possa, sim, solicitar da empresa que a empresa possa ter essa disposição de autorizar essa área a esses moradores que já estão morando há mais de cinco anos. e tem outros que já estão morando há mais de 20, 25 anos, já plantam nessas terras. Então, esse é o direito pela moradia que nós estamos aí buscando e buscando que tenhamos esse entendimento e essa aproximação com a empresa Cenibra, que é dona dessas terras e que é ela que pode fazer aqui essa ação. Já existe uma ação na Justiça, não é, doutor Silvano? Sim, são duas ações, na verdade, inclusive uma é a ENVA, que é a Associação de Microrregião, que seria autora, mas está dentro dessa planta, essa planta grande, essa área, que a Baixada do Angola pertence. No caso, essa planta foi adquirida inicial pela Cenibra. da Antiga Belmineira. Isso, eu quero aqui agradecer a presença de todos os participantes nesta tarde e essa audiência, ela está sendo originada três requerimentos e estes requerimentos irão para aprovação na comissão, depois de aprovado, será encaminhado para as partes. eu quero aqui fazer a leitura desse requerimento para que todos possam ter conhecimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, a deputada que subscreve e requer de vossa senhoria nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhar, do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Paba, pedido de providências para a publicação do decreto de utilidade pública, visando a desapropriação do terreno de cerca de 100 hectares na Baixada da Angola, onde residem 400 famílias desde 2013. É urgente a regularização fundiária do terreno localizado na Baixada da Angola, assegurando o direito essencial à moradia. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, a deputada que este subscreve, requer ser encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça na área de Conflitos Agrários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de providências para intermediar com a máxima urgência acordo entre a celulose nipobrasileira CENIBRA, a Prefeitura Municipal de Ipaba e os moradores da Baixada da Angola com vistas a regularizar a propriedade dos imóveis aos moradores que lá residem. O terceiro requerimento, a deputada que este subscreve nos termos regimentais, requer seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça na área de Conflitos Agrários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, as notas taquigráficas da 15ª Reunião Ordinária da Comissão que teve por finalidade debater a situação dos assentamentos de famílias na região da Baixada da Angola e no seu entorno no município de Ipaba para conhecimento. E esse tem um quarto requerimento que a deputada que ele subscreve requer à vossa senhoria nos termos regimentais seja encaminhado ao comandante da 12ª região de Polícia Militar em Ipatinga pedido de providências para que aguarde a efetivação de acordo entre a CENIBRA e os atuais moradores da área conhecida como Baixada do Angola em Ipaba evitando assim potencial conflito em ação de reintegração de posse da área. Então, esse aqui também é um quarto requerimento. nós estamos também nesse requerimento incluindo a ENFA que é a associação dos empresários de micro região do Vale do Aço dos empresários da micro região do Vale do Aço porque são dois processos e um autor é a CENIBRA e o outro autor é a ENFA. Então, seria preciso já que ela não está participando que ela também seja chamada a se manifestar para evitar que depois ela tenta ser furtado da sua obrigação. Isso. E pela ordem quero passar a palavra aqui ao doutor Ailton. A senhora fez uns requerimentos que nós vimos a forma concreta de tentar minimizar esses problemas mas nós ressaltamos aqui com o doutor Federico o seguinte deve haver um pedido que nós fazemos também aqui que fosse oficiado ao juiz da vara agrária de Belo Horizonte para que é o que está cuidando de toda essa situação daquela área para que ele veja uma possibilidade de suspender temporariamente essas desapropriações porque não adianta enviar para o comandante se tem uma ordem judicial para ele cumprir se chegou a ordem ele vai ter que cumprir então para ver se o juiz dá uma condição de suspensão dos processos todos que envolvem aquela área da Angola e de adjacências até um possível acordo entre Senibra e eles para que se possam resolver esse conflito está bem a assessoria técnica está elaborando aqui mais requerimentos e esses requerimentos serão aprovados numa próxima reunião ordinária da comissão esta presidência passa neste momento para as considerações finais indago aos convidados se há alguma consideração a ser feita aos advogados ao presidente da associação abel se dão por satisfeitos doutor silvano com a palavra doutor silvano por três minutos deputada é só reforçando aqui o pedido para que fosse se fosse possível essa urgência no pedido da suspensão dos processos que tramitam na vara agrária tendo em vista que já está em andamento no 14º batalhão o planejamento para retirada dessas famílias nós já temos contato já tivemos esse retorno do 14º batalhão que inclusive já está sendo feito esse planejamento então eu acho que a urgência deve se dar maior agora em suspender essa liminar até porque demora um tempo para que seja feita a manifestação da prefeitura e tudo então eu acho que o principal seria a suspensão dessa liminar pelo menos até que a prefeitura possa se manifestar a Enva possa se manifestar a Cenibra e tenha como a gente fazer essa mesa de negociação com um acordo que normalmente não é assim de uma semana para outra tem sempre um tempo mas se sair daqui hoje pelo menos esse pedido para os juízes da causa de suspender amanhã ou na próxima semana sendo publicado imediatamente a gente já tem como trabalhar com mais tranquilidade essa é a minha consideração final muito obrigado os dois processos tramitam aqui em Belo Horizonte na vara grave doutor Ailton o senhor quer fazer alguma colocação somente agradecer pelo atendimento pelo acolhimento nesta casa deputada fiquei satisfeito pela forma que todos todos nós fomos recebidos aqui e pedi a Deus para que a senhora possa sabendo e entendendo da harmonia existente entre os três poderes legislativo executivo judiciário sabemos que não há interferência entre um e outro com o devido respeito mas um pedido nada é impossível que o legislativo possa se aliar ao executivo ao judiciário para que se possa arrumar uma solução para isso é só eu pedir que nós fizemos por isso que eu pedi pela ordem a respeito de que o comandante do batalhão e não oficial o juiz com certeza vai ficar uma lacuna muito grande sobre isso então esse é o nosso pedido pediria com o coração com o direito com a razão e às vezes com a emoção mas acima de tudo Deus é o nosso grande arquiteto do universo que com certeza vai conceder a esta família com a intervenção de vossa excelência e os seus colegas que nós possamos conseguir um objetivo e manter esse pessoal na terra é isso é o nosso pedido muito obrigado a senhora e obrigado a todos vocês pela paciência de estar ouvindo a gente aqui em cima agradecemos as considerações finais doutor Ailton doutor Frederico agradeço a recepção de vossa excelência eu só gostaria de frisar aqui uma fala da senhora essas pessoas não são invasoras ou elas já detinham a posse ou elas adquiriram posse posteriormente de boa fé e não devem ser tratados como meros invasores eles não fazem parte de movimento de sem terra nenhum de qualquer qualificação são pessoas simples que realmente necessitam de uma moradia que ali encontraram oportunidade de edificar suas casas e nunca 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 foram impedidos disso então merece o acolhimento o abraço dessa casa para apoiá-los nessa empreitada agradecemos as considerações e eu quero dizer vocês que andaram longe para poder chegar até aqui é nosso dever doutor Ailton é nosso dever doutor Frederico de podermos estar aqui empunhando e unindo forças com causas como a de vocês como estamos aqui é na missão mesmo de trabalhar em prol da nossa população pelo direito das pessoas então nós estamos aqui com essa missão e com esse dever e quero olhando no olho de cada um de vocês e dizer vocês que não desanimem vocês aqui chegando até aqui vocês apenas ganhou mais pessoas e ganhou ainda mais espaço porque aqui é o foro real do debate de poder trazer esses assuntos aqui na casa para ser discutido para que nós possamos buscar ainda mais forças com os juízes com o ministério público para poder trazer aqui as nossas reivindicações que são justas são justas porque vocês não estão tirando de ninguém estão buscando é o direito de vocês e que foi dito aqui são pessoas honestas trabalhadoras pais de famílias como foi dito aqui pelo Admilson foi falado aqui são pessoas que estão buscando o direito e que nada mais nós estamos aqui unindo forças para nós podermos levar talvez alguns não acreditam alguns não acreditam mas na legislação doutor Silvano na legislação nós temos que sim o que nós temos que aqui buscar também é essa sensibilização com aqueles que às vezes se dizem empresa cidadã mas não estão aqui não estão aqui não foram na justiça poder olhar e tratar do assunto estão ainda se omitindo se omitindo pelo grave problema social que está ali na sua porta às vezes é vizinho é vizinho está na porta deles e não querem enxergar doutor Silvano não querem dar essa importância que tem que dar para que possa ali estabelecer com respeito ao outro entendimento ali as necessidades do outro então é o que foi colocado aqui a terra que está ali vocês já vem plantando há anos alguns já morando há anos e agora precisa é o que de buscar esse diálogo e esse entendimento quer dizer vocês o nosso mandato jamais se furtará de poder abraçar causas como a de vocês se estamos aqui é porque nós abraçamos a causa daqueles que mais precisam ganhamos causas para uns que talvez achávamos que nós não íamos ganhar como anteriormente 600 famílias em Santana do Paraíso Santana do Paraíso nós estávamos com a situação com o governo do estado onde pessoas que já estavam morando há anos a MGI estava leiloando aquelas casas da extinta Minas Caixa ex-mutuários da extinta Minas Caixa pessoas que estavam ali esperando pelo sonho da casa própria há 20 30 anos e aqui nessa casa foram trazidas essa discussão vários movimentos foram feitos e alcançamos o resultado no ano passado com o governo entregando os títulos da casa para essas 600 famílias Santana do Paraíso só Santana do Paraíso eram 300 e chegando ali em Pingo d'Água Bom Jesus do Galho Coronel Fabriciano Marliéria Nova Módica Rio Piracicaba 13 municípios e alcançamos o resultado que foi esperado por essas famílias há anos então nós estamos aqui também para abraçar e já abraçamos a causa com vocês para nós buscarmos aqui esse entendimento com a empresa Senibra e também o prefeito Geraldo Reis que é nosso parceiro lá no município e a gente quer que ele também entenda que aquela área é uma área que precisa ser decretada para o município para que o município dê condição de infraestrutura urbana que urbanize essa área para que as pessoas possam ter condição de ter esgoto tratado água tratada ter condição de ter escola de ter posto de saúde posto médico para que as famílias possam ser atendidas com dignidade é isso é que nós queremos e que essas empresas que seja atraído mais empresas para a cidade para gerar os empregos para a cidade de Ipaba que também vive uma situação muito difícil com o desemprego e também com a situação da penitenciária de Ipaba que ali gera também outros problemas que a penitenciária Dênio Moreira então quero deixar aqui a vocês o nosso apoio a essa causa tão importante para a nossa região para o nosso Vale do Aço eu tenho aqui mais um requerimento que é requer seja encaminhado ao juiz da vara agrária da comarca de Belo Horizonte pedido de providências para suspender os processos de reintegração de posse da região conhecida como Baixada do Angola no município de Ipaba visando evitar eventuais conflitos e buscar acordos sobre a questão isso e um outro requerimento enviando as notas taquigráficas para o juiz da vara agrária da comarca de Belo Horizonte então são cerca de sete requerimentos realizados aqui por esta comissão que serão aprovados eu estarei acompanhando esta aprovação e passando também para vocês para que vocês possam replicar também para as pessoas que estão morando naquele espaço cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui tiveram doutor Jean Freire o nosso muito obrigado que preside esta comissão dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada e aí e aí